Eu sabia! Eu sabia! Feliz aniversário, não aquela praça e tal. Mas olha, eu e a minha esposa com imenso carinho. Olha, eu trouxe esse bolo pra si. Moçambique, boa tarde. Olha, estou aqui. Invitei a TV Sucesso. Muito obrigado a todos que nos permitiram que isso fosse possível. Com a chance esqueceram vocês. Já queria vos chamar de vários nomes. Acho que era a primeira vez em três horas. Vai dar mensagem e dizer obrigado. Meu Deus, está aqui. Nada, estamos aqui. Então, com imenso carinho, fizemos esse cake pra ti. Feliz aniversário, puto Aires e tal. Então, olha, Aketa tem aqui um buquê pra si. Não fica bem, eu não posso te dar buquê aí e tal. Ai, madrinha! Não vou dar buquê. Dá até de se apaixonar, né? Então, pronto. Está aí, com imenso carinho. Aketa vem aqui trazer esse gesto assim, bro. Em tão pouco tempo estamos juntos, mas a tua integridade e humildade faz toda a diferença pra que esse gesto realmente vala a pena por aquilo que tu tens sido na nossa vida, bro. Aqui, Padrinho. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Que Deus possa te abençoar grandemente, que continue sendo uma pessoa totalmente focada. Faça aquilo que você sabe fazer melhor. Entretanto, suba sem de modo nenhum precisar de pisar em ninguém, ok? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Primeira surpresa do dia, tá aqui. Não é só... Eu ainda comecei o... Não é só... Alguém pode me deixar uma caneta. Alguém pode me deixar uma caneta. Alguém pode me deixar uma caneta. Alguém pode me deixar uma surpresa. Alguém pode me deixar uma caneta aqui. Alguém pode me deixar uma caneta aqui. Não. É assim, velho. Eu não tenho muito, tá já percebendo, né? Entretanto, no pouco que eu tenho, eu procuro fazer valer os que fazem parte da minha vida, ok? Então, eu não sei se posso fazer aqui. Pode, pode. Eu vou te passar, bro. Eu não... É muito complicado nós sabermos o que oferecer a alguém, tá já percebendo? Então... O que pode acontecer... É direto. É direto. É direto. Eu sei que em algum momento, o que eu vou te oferecer hoje... Vai fazer... Pode pegar meu mic. O que eu vou te oferecer hoje, né? É... Com certeza vai fazer alguma diferença no sentido de tu... Ah... Tem para o que de hoje? Hoje é dia oito, né? É dia oito. É dia oito, padrinho. É pra pena. O banco já tá fechado, mas pronto. É direto. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Agora estamos lá. É não, pronto. Ayres, olha... Eu tô te passando um cheque de 100 mil medicamentos. Legal. Eu tô te passando um cheque de 100 mil medicamentos. É direto. Padrinho, 100 mil medicamentos. 100 mil medicamentos. É direto. Eu vou colocar a portadora, ok? Eu vou colocar a portadora pra ti. É direto. É direto. É direto. É direto. Não, mano. É o que eu disse. Não é muito. Entretanto, de coração, ok? De coração, eu tô quieto. Tá bem? Milênio, até já! Não! Feliz aniversário, mano. Que grande brincadeira. Padrinho. Feliz aniversário. 100 mil medicamentos, mano. Sem mil medicamentos. Não é brincadeira isso. Não, mostra aí. Não é, Gustavo. Não é, Gustavo. Mostra aí, por favor. Mostra aí, por favor. Ai, 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 ai. O que eu vou deixar o salto aqui? Ai, 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 ai. 100 mil medicamentos presentes de aniversário. Ai, 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 ai. Parabéns, bro. Não choram, não choram. Parabéns, bro. Não choram, não choram. Colégas, não abulé hoje pra cá. Recurso menos amanhã, estou parecido. Estou incomodado amanhã, recurso menos. Passa dois dias de descasso, faz favor. Vou ao hospital, amanhã, tratar assuntos. E tá aqui, aqui mesmo, não é? Exato, não, não E tem fundos, fica sossegado Eu nunca tive esse problema De fundos, não fundos Não, mas tu mereces Muito obrigado, Padrinho Muito obrigado Se pudesse dispensar um dos seus seguranças Pelo menos no dia da manhã Pelo menos no dia Eu acho que vou fazer como elas mamaram as coisas Vou guardar aqui dentro Aqui em Miqueta Muito obrigado Hoje, acreditem que É a primeira Surpresa eu a ter Do meu aniversário Muitas mensagens, mas Alguém vir com este gesto Ainda que eu fosse só o bolinho Não ficaria chateado Mas vem já com Esta bênção para Aumentar os blocos lá daquele lado No meu cantinho e tal Então, muitíssimo obrigado Obrigado mesmo Não deixem esse coração Não, não deixes tu esse coração Toda linda, madrinha Padrinho todo bonito Tá aí Muito obrigado Olha, se quiserem deixar alguma mensagem Fiquem à vontade Pronto Muito obrigado Muito obrigado Estou aqui com a minha esposa Viemos prestar esta homenagem Ao nosso querido amigo Irmão Ok, putuais Que acabou se tornando Parte da nossa família Temos uma enorme consideração por ele Do mesmo modo como Ele mostrou Essa consideração por nós E sei lá Eu acho que é pouco isso Só para agradecer Pela pessoa que O mesmo tem sido Nas nossas vidas Ok Muito obrigado A tudo Eu vou deixar ficar Aliás Minha esposa fala pouco Mas pronto Se quiser falar alguma coisa Madrinha O programa é vosso Fica à vontade O programa é vosso Fica à vontade Madrinha Fica à vontade O programa é vosso Boa tarde Missão Mico Boa tarde Pelos cantadores Do Boa Tiras Só viemos mesmo Parabenizar O Puto Aires Completa os quantos anos hoje? São 32 32 anos Para ver se faz alguma coisa Que faz valer a idade Então Feliz aniversário Puto Aires Obrigada por tudo Obrigada por ser esse amigo Esse tipo muito pureiro Que tem sido para nós Muito obrigada Feliz aniversário Mais uma vez O estúdio encheu de colegas Está a ver Madrinha? Ah é Amanhã tem que pagar almoço Colegas O que é que se passa? Amanhã está bem incomodado Eu trabalho sempre Amanhã estou um bocadinho Estou um bocadinho Comodado Malta Para quem deve achar Que é mentira Que está aqui Obrigado Obrigado Queta Pelo presente Eu espero pelo amanhã Olha A Bárbia faz antes amanhã Mas Vamos guardar Para o próximo ano Não, não Próximo ano Próximo ano Pode ser metade Eu aceito Para amanhã Bárbia Mantenha uma facinha Para acordarmos O bolinho Dá para favor Quero cortar o bolinho Com os meus padrinhos Por favor Uma facita Está aí Está aí Uma facita Bárbia amanhã É teu aniversário Eu nem estaria Está bom Não abandone a Bárbia Não me pode abandonar Não abandone a Bárbia